olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal olhos cartuchos e nesse vídeo e nesse vídeo vamos para mais uma game play tá esse é o paint hit um jogo aí versão do android se vocês gostarem do jogo já sabem que pode digitar o nome paint hit lá no play store de vocês que vocês vão encontrar o jogo por lá beleza então seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de jogar um jogo gravando já pela primeira vez sem nunca ter jogado tá é nesse tipo de vídeo quando eu olho assim em alguns jogos não sei nem por onde começar tá aqui tá escrito troca em algum lugar para dar um tiro vamos ver aqui a tá a gente consegue descobrir alguma coisa imagino que tem que acertar esse azul aqui será que é isso a não acho que é o contrário não pode acertar o azul vamos dar um restart aí começa a rodar então aqui acho que a gente tem que acertar somente as partes brancas brancas o lugar que eu acertei não posso acertar bom tenta acertar aquele aquela pedra é coisa boa então a gente tem que tentar acertar ela então aqui eu tenho pelo lado esquerdo aqui na parte inferior da tela eu tenho quatro bolinhas já joguei duas agora joguei três imagino que temos que jogar todas tá aí para dificultar cada vez aumentando mais pelo que eu percebi aqui tá é aquele jogo que você tá na fila de na fila do banco ou na fila esperando um busão aí você é você acessa ele é aquele tipo de jogo é simples e que atrai aí atenção para você passar horas aí quando está fazendo alguma outra coisa que você pode jogar somente com a mão se for jogar um jogo jogo por exemplo jogo de fps por exemplo na fila do ano você vai se concentrar tanto que o busão é passar ali você vai acabar perdendo o ônibus mas que é um jogo que você joga com a mão só você pode é tá andando em algum lugar aí jogando é mais ou menos esse tipo de jogo então vamos lá beleza beleza é aquele ali agora não vai dar não tá muito perto ali cada vez é ficando mais difícil estamos aí no level dois tá como sempre aqueles anúnciozinho chato do 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 jump galaxy esse joguinho pelo jeito é é legalzinho até não vou pular que o anúncio o nível 3 e eu vou tentar fazer mais rápido embora que a gente já sabe qual é o esquema ai 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 começa a querer jogar rápido já começa a errar alvo 5 beleza oi meu caramba oi meu caramba oi meu caramba oi meu caramba E a gente consegue pegar ali... Ah, esqueci. De vez em quando ele dá umas paradinhas e fica mais fácil aqui de... Nível 3 completo. Então vamos para o nível 4 agora. Imagino que o negócio vai ficar mais difícil. Ai, ai, ai. Ok. 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 Uma bolinha Beleza Agora vou começar a tomar mais cuidado Porque Vai começar a ficar mais difícil Três bolinhas Duas Nível quatro completo Olha, temos um chefe agora Nível cinco Bom, aqui agora A gente tem que acertar a parte Listo Acertamos 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 Ai meu Deus Vai de novo Acertamos Agora esbarrei na tela Sem querer Acertamos Acert Acert Erramos Vamos lá pessoal Vamos lá Nossa Parece que a primeira Foi tão mais fácil Duas Três Quatro Mais uma Mais uma Não Uma Duas Três Ai meu Caramba Velho Tá difícil Olha Cara Velho do céu Na primeira Eu consegui quatro Agora não tô conseguindo Nem chegar nas quatro Mais Uma Duas Três Quatro Ai essa eu vou até deixar passar uma Duas Agora vai Consegui Aí sim Aí sim Continuar aqui Level seis Vamos lá Deixa eu ver quanto tempo foi de vídeo Vou jogar a última então pessoal Vamos ver se a gente consegue passar ou não Primeira foi Hum Essa não é bom arriscar hein Tem que esteja muito devagar Ui quase que eu O dedo coçou agora Pra querer ir Muita hora nessa calma agora Beleza Não Meu Meu Céu É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Então não vou jogar mais Senão o vídeo vai ficar muito extenso Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreva no canal Se você estiver aqui Pela primeira vez Pra dar uma força aí pro canal Tá Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau